E aí galera, tá aqui ó, tá aqui o B9, tô acabando de montar ele ó, já montei todinho lá dentro com óleo ó, tá tudo limpinho aqui ó, que vocês podem ver aí por dentro, põe um pouquinho só de óleo novo ó, só encobriu a peneira, que agora eu preciso fazer também a, rodar ele aqui pra ver se ele tá na lubrificação certa dele né, então tá aqui ó, essa porca aqui vou precisar ir lá no torno ó, arrancar essa beirada aqui ó, que foi soldada aqui, aí ela já começou a encostar na ponta do virabrequim ó, olha o tanto de rosca que tá faltando, pra ela chegar ó, hoje eu mexi pouco aqui galera, tava lá ajeitando umas coisinhas no barraco, aí tirei esse tempinho pra vir aqui fazer, montar aqui essas peças aqui, o cabeçote não esmirelei valva, não fiz nada no cabeçote só, montei aqui, testei, tá meia boca, aí como esse daqui é meu mesmo, eu vou ajeitar aqui que eu vou lavar ele, aí galerinha toda hora pergunta pra nós galera, a hora que vocês for fazer troca de junta de cabeçote, a hora que vocês tirarem essas varetinhas aqui do lugar ó, vocês for trocar a junta do cabeçote, toda vez que vocês mexerem no cabeçote, vocês conferem, as válvulas regulam, as válvulas não montam sem regular beleza, aí ponhei essa tampa no lugar aqui também por causa do óleo, ponho só um parafusinho aqui ó, tá aqui um B9 que eu queria tanto comprar um bichinho desse ó, consegui, deu trabalho mas consegui, tá aí ó, já tinha uma pôr de uma lavada no jatim lá, ele era dessa cor aqui ó, acabou que ficando só, mais o broco, ranquei que nem tem a outra parte aí ó, eu era pra ter mostrado por vocês e ranquei aí galera ó, eu vou, eu vou passar uma pequena dica pra vocês aqui, pra quem é novo tá começando agora, tem muitos mecânicos aí, que acompanham o canal da gente mas não sabe, vocês tá vendo esse parafuso aqui ó, aqui é um parafusinho, aqui é outro parafusinho, vocês não sabem pra que serve esse parafuso e esse outro parafuso né, galera isso aqui é pra remover a tampa, isso aqui é pra remover a tampa, de vocês tirarem a tampa aqui, vocês pegam aquele parafusinho M8 por 1,25 que é padrão de rosca normal, mais conhecido com aquela chavinha 13, aí vocês põem aqui ó, põe aqui, aperta aqui, aperta aqui, ele vem sendo tipo um saca polia e vem empurrando a tampa aqui ó, aí vai empurrando, empurrando, empurrando e não precisa vocês bater a tampa não fazer nada, pra poder tirar ele, beleza? Tanto tem essa daí ó, que vocês também, tira desse jeito aí, deixa eu ver se tem uma outra, se é esse daqui que tem, deixa eu ver, não é só aquela lá mesmo galera ó, vocês precisam usar os parafusinho, pra poder tirar ó, vocês frouxem aqui ó, frouxem aqui os parafusos da tampa, arranca tudo aqui e deixa aqui, vocês querem ver só uma coisa eu vou dar só uma paradinha, aí galera ó, como é que vocês apertam aqui ó, é que ele tá sujo, não sei se tá pegando legal aí ó, em vez de vocês precisar bater, aí vocês colocam o parafuso assim ó, ó, eu tenho certeza que tem muitos mecânicos que mexem com esses motores que não sabia dessa manha aí ó, beleza? beleza? Então, tá aqui ó, ó, quer ver? Eu não vou forçar porque daí ele já vai estar no parafuso, mas ele não encostou lá ainda não, deixa eu só ver aqui, olha lá, ó, agora ele pegou, então se eu arrancar esse parafuso daí ó, se eu arrancar esse parafuso, arrancar esse outro parafuso, esses parafusos da tampa, forçar aqui e forçar aqui, aí eu vou ter que ir apertando por igual, não adianta nada também eu querer pegar aqui, forçar só esse, e forçar só esse aqui ó, daí que que vai acontecer? Ele vai quebrar a tampa, mais fácil do que batendo daí, porque daí ele vai trabalhar de torcida, aí não vai aguentar, ó, então, pega essas dicas aí para quem é novo, tá começando agora, a tampa no ramo aí ó, de mexer com o motor ó, é que aqui tá sujo de terra, fica na parte mais é, eu vou parar aqui e vou limpar ele, olha lá galera ó, tá vendo? Ele pega, pega lá naquele cantinho lá e empurra a carcaça para cá e aqui também ó, ó, mesma coisa aí, beleza? Então ó, deixa eu só, só ver se esse parafuso vai pegar aqui, deixa eu só dar uma, uma paradinha aqui para vocês verem, olha lá ó, já começou a pegar, mas deixa eu parar, aí galera ó, já tá quase no final ó, aí ó, já encostou, beleza? Então, essa dica que eu passar para vocês aí galera ó, ó, vocês desculpa gente, é que a gente também tá bem corrido aqui e se vocês gostou aí ó, deixa aquele joinha aí, quem não é inscrito aí, acompanha nós aí, que eu vou devagarzinho aqui, vou postar um vídeo por dia aí para não ficar sem nada também, beleza? Mas aí ó, acredito que muita gente não sabia para que serviria esses dois furos aqui, beleza? Então aí galerinha ó, vou mostrar para vocês aqui agora ó, aqui falta ajeitar, mas eu vou pintar esse, esse danado desse motor também, esse aqui eu não gastei muita coisa não, só fiz a junta do, só gastei a junta do cabeçote, já tirei ele, já limpei ele todo por dentro, nem vocês viram aí, aí não quis mostrar esse aqui para vocês não, porque já tem bastante vídeo a gente tirando camisa e colocando e ajeitando e fazendo regulagem de valvo, então não quis mostrar para vocês porque já tem aí, então não compensa, mas se vocês quiserem que nós monta de novo, faz aí, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o tanquinho dele ó, que eu mostrei ontem na live aí, aí fiz essa sorte aqui, tá com o fundo tudo rebentado, nem testei ainda esse tanque, mas aqui eu vou só passar uma lixinha, vou passar só uma, uma fitinha de massa aqui, só para dar uma escondidinha na sorda, se não estiver vazando, vou fazer o ganchinho dele aqui, tem outro, eu tenho um outro tanque do B9 ali também, aí falta fazer aqui o lugarzinho do, de tirar a água dele, a água ou esgotar o diesel, fazer limpeza, e tá aí ó, o tanque tá bomzinho agora, tava ruim, mas agora já começou a ficar bom ó, fiz isso daí, e ajeitar e sordar esse caninho aqui, então agora eu tô ficando por aí ó, espero que essas pequenas dicas que a gente vai passando aqui, possa ajudar vocês em alguma coisa, aquele NS90 ali tá pronto, o cara não vem buscar ó, e tá aí minha sucata também, para começar a mexer na serra, já tem um monte que eu tava dando uma olhada, tem bastante ferro ali que eu vou ocupar agora, vai fazer um limpa nessa sucata aí, então galera ó, desculpa nós aí, não tá dando tempo de eu mexer na serra, enquanto eu não mexer no barraco lá, não vai dar tempo de eu fazer nada na serra, porque daí, eu só vou começar a fazer ela de tardezinha, lá para 4, 5 horas, aí a gente já vai tá quebrado, então, tô indo nessa, se vocês gostou, deixa aquele joinha, quem não é inscrito aí, inscreve no canal, acompanha nós aí, e vamos embora, que tem bastante coisa boa ainda pela frente aí, é que agora eu tô meio corrido, mas aguenta as pontas aí, que já já, as preseparas começam a sair de novo, beleza? Então, tô indo nessa, valeu!